A Fundação Municipal de Cultura apresenta a Escola Livre de Artes. Oficinas e cursos de artes em diversas áreas, em todas as regionais da cidade. Participe! Mais uma ação descentralizada para promover a cultura em BH. Inscrições abertas. Os cursos são gratuitos. Inscreva-se e saiba mais nos centros culturais ou no bhfascultura.pbh.gov.br. Fundação Municipal de Cultura. Fundação Municipal de Cultura.